Olha só, e em momentos de crise e de desemprego que a criatividade pode fazer toda a diferença como a gente sabe, né? A gente vai mostrar agora como uma ideia virou um negócio de família. Inspire-se! Olha só, um assistente, uma assistente social desempregada, resolveu transformar a própria casa em um espaço cultural e agora o local é ponto de encontro de amigos, artistas, clientes de um modo geral. Vamos ver na reportagem do Márcio Azevedo e do Antônio Domingos. Por fora, uma casa típica dos conjuntos de Manaus. Mas ao cruzar o portão, percebemos que por aqui as coisas são um pouco diferentes. Chegai-vos no bendito! A casa na Rua 11 do Conjunto Iléia 2, há quatro meses, virou um bar e espaço cultural. A ideia era um sonho antigo da assistente social Regina Lopes. A ideia sempre existiu do bar, porque os meninos vinham para cá, tocavam, bebiam e durante a madrugada tinha que sair para ir comprar cerveja. Aí ficava, Regina, faz um bar porque não está dando certo a gente sair para ir comprar cerveja. E eu fui protelando, protelando. Chegou uma época que eu fiquei desempregada e aí o pessoal, não, vai ser agora. Na época, o dinheiro era pouco. Foi aí que os amigos se juntaram e fizeram uma rifa. Com o que arrecadaram, Regina deu início ao sonho. Eles ainda doaram alguns objetos para a decoração do local. Essa TV, uma amiga, a baiana do Bairro da Paz, que nos deu, o som foi ele também, o rádio foi o Francisco Souza, ali foi o Pierre e várias coisas aqui são os clientes que vão dando para a gente e a gente vai aceitando. Dessa forma, Passo Cultural se tornou um local onde o moderno e o retrô se encontraram. Um atrativo a mais que tem atraído clientes e muitos artistas. É diferencial e a cada dia a gente está vendo que os locais estão contribuindo com o nosso trabalho, convidando a gente, abrindo as portas para a gente fazer o nosso trabalho. E é uma satisfação, né? A gente está levando a nossa cultura do grafite da rua para dentro de um comércio, né? O local funciona de segunda a domingo. Até sábado, abre como bar às sete da noite. E aos domingos, às três da tarde. Ele só não tem hora para fechar. O bendito não é só da nossa família, né? O bendito é de todo mundo que frequenta, que vem aqui, que ajuda diariamente divulgando, compartilhando no Facebook, no Instagram. Como o bar fica dentro de um conjunto residencial, no começo os vizinhos até ficaram preocupados. Mas depois viram que a proposta era outra. Hoje, muitos viraram clientes. Eles estão mais tranquilos, porque aqui nós não permitimos coisas ilícitas, apesar de que o pessoal bebe, se diverte, fala-se um pouco alto, mas nada do limite. E é só para diversão, beber, se divertir, cantar e dançar. Como aqui é uma casa-bar e tudo é improvisado, na hora que o cliente fica apertado, não tem jeito. Só tem um banheiro no local. Ele fica bem ali. E é usado por homens e mulheres, óbvio, um de cada vez. E aí, quando tem muita gente apertado, o jeito é ficar no sofazinho ou vir aqui na estante, escolher um dos livros e esperar o momento de entrar. Aliás, aqui, cultura e diversão são sinônimos que, aliado à simpatia da dona do local, fazem o cliente esquecer que está em um bar. Na verdade, quem vem, acha mesmo é que está em casa. Sou amigo e cliente, né? Sempre eu passeio por aqui, estou ao ver de cansar, para tirar o estresse, mas venho para cá. Até minha família passei por aqui, fiz um almoço, o dia todinho. Eu saí daqui a mais 10 horas, faz 11 horas. Saiu ou foi expulso? Eu acho que foi expulso, né? É isso aí, tem que botar a cabeça para funcionar com criatividade. Olha só que resultado legal que eles obtiveram, né?